Se a gente voltar no formigueiro e de repente começar a chover, acho que a gente pode até morrer. Uh, eu não quero nem pensar. Quer saber? Você tem toda a razão. Pra que arriscar? É bom falar com o Robert. Boa ideia! Mas isso não tem muito a ver com a gente, sabe? Você é o irmão dele. Você é o vice-presidente da gangue. Nossa, é, eu acho que sim, né? Tá bem, eu vou lá. Boa, eu devia conversar mais com vocês. E se o Robert não gostar? Aí é o gênio que se enrola. E não a gente. Vice-presidente Molde. Aí, assim. Um pouco mais baixo. Mais, mais. Oi, Robert. Vai embora. Tá bem, então eu não te conto a minha ideia. Legal. Tá bem, tá bem, eu te conto assim mesmo. Sabe, eu tenho pensado e eu penso mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia. E é minha. Por que voltar no formigueiro? Nem gosta de macrobiótica. O quê? Tem razão, não tava achando uma boa ideia. Aliás, a ideia nem foi minha, foi do Axel e do louco. Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. Gente, mais uma rodada, porque a gente vai ficar aqui. Onde é que eu tava com a cabeça? Voltar pro formigueiro? Pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra pra passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão, foi só uma formiga. É, chefão. Elas são pequenas. Pequenas? Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu por acaso? Só uma? Ah, é? E que tal agora? Doeu nada. E que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar, e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É pra manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar. Tem mais alguém que quer ficar? Ele é bem convincente, não acha? Vamos voar!